Música Vou fazer uma pergunta aqui Por que tu gosta de assustar os outros? Eu acho divertido Ah, acha divertido? Pô, a menina é doida mesmo, hein? Porão não Olha o camarão Eu vou ali comer Ei camarão Azul? Será que é azul? Eu não acho que é Música 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 Que desafio é esse aí, hein? Música 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 E agora o destaque que vai para a versão adulta de crânio, é mesmo. É isso aí, espero que você tenha gostado do resultado. Valeu, falou. Eu sou uma piada para você. Eu sou uma piada para você. E o desafio da semana continua. O destaque agora vai para a escala de segunda. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Tchau. 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 uma capa mágica, mas aprendi aqui a fazer com o mestre Maristém Eita, veja que esse garoto aprendeu comigo hein Vai lá veja que eu mais Gostosuras ou Travessuras? Vamos de Travessuras!